Oi, oi! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar vendo o episódio 2 de Spy Family, tá? O episódio 1 foi muito legal. A gente viu que a Anne, ela consegue ler os pensamentos, tá? De outras pessoas. E uma coisa que eu reparei é que ela gosta de aventuras, tá ligado? Tipo, quando o cara foi lá buscar ela, ela leu a mente dele, né? Que ele tava ali pensando nas coisas, no trabalho dele, né? Que ele é coisa de espião. E ela é super amor, então, eu acho que, tipo, assim, ela vai ser muito útil pra essas coisas. De alguma forma, ela vai se meter ali, mesmo que ele não saiba, tá ligado? Mas é isso, galera. Eu vou dar o play aqui e só um bora. Aí, mano. Oxi! Ah, verdade. Um disfarce melhor, hein? Um disfarce. Eu fiz o melhor que eu pude com o material que eu tinha. Eu não acredito que me ofereci pra te ajudar. Agora ele tá tentando arranjar uma mãe, né? Que a filha já conseguiu. A figura-chave de Ostânia começa uma guerra. Recebi uma missão ultra-secreta como integrante da Wise. Fomos aprovados na prova escrita pra entrar no prestigiado Colégio Eden. Mas quem imaginaria que a etapa seguinte seria uma entrevista com o pai e a mãe? Putz, mano. Fazer o quê, né? Nice. Vou ter que arranjar alguém. Vocês souberam, parece que entrou um ladrão no escritório. Pelo que estão dizendo, ele só revirou as gavetas que tinham informações das mulheres. Que medo, né? O que será que ele queria? Acho difícil alguém dar mais medo que o nosso chefe. Vira e mexe, eu pego ele me comendo com os olhos. Eu não gosto do chefe, mano. Desculpa o comentário, mas você é meio peculiar, né? Meira é pouco. Ela é tão avoada que nenhum cara deve chegar nela. Pega leve, Millie. Você é tão bonita de rosto e corpo. Devia começar a se cuidar um pouco mais. Se você quiser, eu posso te dar umas dicas de beleza. Ah, deixa a menina do jeito que ela é, pô. Essa é manter o meu emprego. Mas você já não tem 27 anos? Acho melhor ficar esperta, hein? Hoje em dia tem espião em tudo quanto é canto, sabia? As pessoas estão denunciando os outros por qualquer coisinha. Há alguns dias, uma solteirona de quase 30 anos foi denunciada pelos vizinhos por causa do comportamento suspeito dela. Sério? Caramba, que babado. Você tem sempre por dentro da sua boca. Pior que eu nunca vi uma mulher solteira com essa idade. Isso é suspeito mesmo. Vocês têm razão. Muito obrigada por me avisarem. Ah, olha só. Eu vou dar uma festa lá em casa nesse fim de semana. Dá uma passada lá se você puder e, ó. E vê se arranja um cara pra ir com você. Putz, mano. Meio que humilharam ela, tá ligado? Tadinha. Ai, credo. Fala sério. Até o irmão dela. Mano, ela tá se mostrando muito no anime, né? Talvez o carinha lá chega até ela, tá ligado? Já que ele tá procurando uma mãe. Imagina, não precisa. Eu não te falei. Eu vou numa festa esse fim de semana. E eu vou levar um rapaz comigo. Ih, mano. Vai levar alguém? Eu tô, não te contei. Pode ficar tranquilo. Só mentira. Que ótimo. Essa festa é de alguém do trabalho? É sim, é da Camila. Ah, já que é assim, eu vou pedir pro Dominique me contar tudo sobre esse cara depois. Vai mandar um cara lá pra mim. Gia, ela. Com você, eu acabo com ele. Não, não. Calma aí. Eu só vou aceitar a promoção se eu sentir firmeza nele, tá? Imagina, Yuri. Não precisa fazer isso. Eu tô louco pra conhecer ele. Tchau, boa noite. Ai. E agora? Agora ferrou, né? Eu tenho que achar alguém a tempo da festa. Nossa. Se ele descobrir, além de esquisito, eu vou ficar com fama de mentirosa. E ele vai perder a confiança em mim. Eu tenho que arrancar alguém pro meu irmão aceitar. Ela tá procurando um cara e ele tá procurando uma menina. Então... Ah, não. Não me diga que os irmãos perfeitos brigaram. Ah, lojista. Desculpa, eu não achei que fosse você. Boa noite. Eu tenho um cliente pra você. Mossa Selvagem. No Hotel Royal. Hã? Quarto 1307. Mil desculpas, moça. Mas o andar inteiro está ocupado e não podemos deixar você passar. Ai, alguém chamou essa moça? Sei lá. Que estranho. Eu fiquei sabendo que um traidor imprestável está hospedado bem aqui. Oxi. Mano. O que é isso? Fujam. Tem uma mulher aqui. Caraca, moleque. Como assim? Com licença. Vice-ministro Brennan do Departamento de Auditoria. Eu peço desculpas por interromper. Mano. Mas será que o senhor me concederia a honra de tirar a sua vida? Caraca, olha a outra personalidade dela. Putz. O dinome. Rosa Selvagem. Uma assassina. Mano do céu, ela é uma assassina. Abre as habilidades do seu ofício muito jovem. E desde então faz todo e qualquer trabalho sujo que seu empregador pede. Não está saindo. Ai, eu não acredito. E agora o que eu vou fazer? Era o único vestido bom que eu tinha. Como é que eu vou para a festa agora? Caraca, moleque. Ela ali toda quietinha. Está pegando alguém? Mas. Na verdade ela é uma assassina, mano. É, não tem como. É que limpeza é a única coisa que eu sei fazer direito. Caraca. O cabeludo. Copiei todos os arquivos das mulheres solteiras da prefeitura. Putz, então era... Foi eles, né? Que roubaram lá. Ser refinada para uma escola de prestígio e estar disposta a se casar com você em 48 horas. Quem me deram conhecer uma deusa dessas. Eu não sou nem tão exigente assim. E faz tempo que eu não pego nem gripe. Ai, que peninho. Vai se ferrar, otário! Tem filha é ruim? A Ania está atrapalhando o papo? O Ano. É claro que não. A Ania é muito fofinha. Vai ver a ter feio e tirar isso da sua cabeça. Tá. Não? O programa favorito dela. Pode mandar uma agente do seu trabalho para ser a sua esposa. A maioria foi pega na caça a espiões. E eu não gostei de nenhuma delas. É, está na moda agora denunciar as pessoas. E como o número de agentes diminuiu, ainda me passaram a outra missão para cuidar. Vou ter que ir atrás de um grupo de contrabandistas. Virou escravo agora, é? Vamos resolver isso logo, vai. As melhores opções são mulheres em situações ruins dispostas a cooperar. Um bom podre sempre ajuda. E se não tiver, dá para criar. Não posso correr o risco de descobrirem. Fala sério, aquela menina é um risco ambulante, cara. Nunca que ela vai passar por uma princesinha de família rica. Poxa, tadinha dela. Ela precisa, no mínimo, de um bom banho de loja. Agora a gente vai tirar suas medidas. Vem cá com a Titia um pouco. Poxa, página nova. Corre, eu não estou à vida. Se não for boazinha, eu vendo mesmo. Caramba, eu queria saber onde foi que ela aprendeu a falar daquele jeito. A costureira já é casada. A proprietária, bom, ela até está listada como uma das solteiras. Mas o problema é que ela já foi presa por atividades políticas. Então é um risco muito alto. Acho que encontrar a pessoa certa vai demorar mais do que eu imaginava. É. Mano. Caramba. Caramba, você é nossa cliente há tanto tempo. Eu nem notei ela chegar. Quem é ela? Ior? Ior? Achei. Ior Briar, 27 anos. Sem registro de casamento ou divórcio. O pai e a mãe estão mortos, mas ela tem um irmão bem mais novo. Os dois são funcionários públicos com um histórico exemplar. Será que eu me descuidei? Eu ando relaxado demais. Senhor, está me encarando desde que eu entrei. Posso ajudar com alguma coisa? Não, não. Eu não acredito. Ela conseguiu perceber o meu olhar? Eu só te achei muito bonita. Então você acha que a minha aparência física é bastante satisfatória? É. Mano, mano, mano. Você é tão bonita de rosto e corpo. Eu acho que vai dar. Eu ia começar a se cuidar um pouco mais. Você não quer... Babi! Eu estou toda a medida agora. Quem é? É só uma outra cliente. Ele tem uma filha. Fute. Ela não vai querer. Eu não acredito que estava prestes a me atirar para um homem casado. Muitas mulheres foram mortas por esposas ciumentas e furiosos. Na verdade, ele não tem mulher, moça. Mas é claro que eu mataria a esposa primeiro com surpresa. Ai, droga. A Anya lendo o pensamento dela. Alguém vai acabar descobrindo que eu sou uma assassina. Eu tenho que aprender a ser mais normal. Uma assassina. Um espião. Uma assassina. Isso é... Meu Deus, Anya. O Anya está dizendo. Que a Anya vai entrar nessa aventura deles dois. A Anya está aprendendo. Cara, ela contou a verdade. É, pode fingir que tu é a mãe dela, né? E ir lá na reunião. Não tem problema. Eu ajudo você. É sério mesmo. Só que eu também vou querer uma coisa em troca. Então, o que eu vou querer é que você finja ser a mãe dela durante a entrevista do colégio. Ai, mano. Onde isso? Com um futuro tão incerto. Tudo que eu quero é que a minha filha entre para um colégio de prestígio. Era isso que a minha falecida esposa queria. Ah. Papai é um mentiroso. Vou pedir um favor simples primeiro. E depois tento convencê-la a se casar comigo de verdade. Se acha que eu dou conta, então tudo bem. Muito obrigado. Então eu vejo você na festa no sábado. Tá. Chamei uma babá para ficar com você no sábado. Então vê se se comporta. Dá mais amendoim para a Anya? Tá, tá bom. Eu compro. São 10 pentes de troco. Obrigado. Rabbit? Um código T? Não. É o código F. Devem ser os detalhes da missão extra. Recuperar obras de arte roubadas do oeste e eliminar o grupo de contrabandistas. A missão vai ser no sábado às 18, quando o alvo se encontrar com o comprador. No sábado... O cara tá muito esperto, né? Se liga, sapão. Pra chegar a tempo da festa, eu preciso resolver isso logo. Com a sua ajuda. Você perdeu o juízo. Eu sou só um informante. Eu não tenho nenhuma habilidade de luta. E sem contar que você já estourou a sua conta. 78 obras de arte com valor total estimado em 3 milhões de Dawgs. Ah, eu duvido muito que alguém vai notar se uma ou outra desaparecer. Pode deixar comigo. Eu inventei um equipamento de espionagem justamente pra essas ocasiões. Ah, ele é tão útil. O Lloyd está bastante atrasado. Tomara que ele não tenha sofrido nenhum tipo de acidente. Voltem aqui! Que são vocês? Você falou que não ia ter ninguém lá dentro! 2, 4, 6, 38 no total. Não posso perder tempo com eles. Caraca, mano. O cara manja. E essa panzinha aí? Caramba! Nossa. E aí? Eu vou pegar esse aqui pra mim. Claro, o diamante. Por que você tem que ficar sempre com o mais caro? Na verdade, é um anel, né? Eu preciso dele pro meu teatrinho. Ah, vai. Devolve isso, vai! Cacete! Nossa. Já era, mano, um encontro desse jeito. Agora eu sei. Como é a sensação de ter alguém brincando com os seus sentimentos. Mas pelo meu irmão, eu preciso manter uma boa relação com as minhas colegas de trabalho. Então eu tenho que ir na festa com o namorado ou sem. Fude, mano. Caramba! Você demorou, hein? Não é que ela foi bem no saldozinho? Não é, amiga? Você não tinha dito que ia trazer o namorado? É, infelizmente ele teve uma emergência. Ai, que pena! Eu queria tanto conhecer... Fude, mano. Ela vai zoar com eles. Aí a menina vai zoar com ela. Espiã não é, mas é uma assassina. Pessoal, se ela tá pior que nós duas, gente. Que chato que o seu namorado não conseguiu vir pra festa. Eu tô doido pra conhecer. Oi, Dominique. Eu não sei se você sabe, mas seu irmão se preocupa bastante com você. É o cara, mano. Você me faz um favor? Você diz pro meu irmão que eu vim pra festa com o perfeito cavalheiro. Opa! Pode ir tirando o cavalinho da chuva. Desde quando você é tão desesperada pra impressionar os outros? Você só fica cada vez mais ridícula. Ah, não fala assim, Camila. Fica longe do meu homem, sonsa. Pode deixar que eu faço questão de contar pro seu irmão que você veio pra cá sozinha. Nossa. O que ela ganha fazendo isso comigo? Uhum. Eu já estou perdendo a paciência. Ih. Se todos os adultos aqui morressem... Meu Deus. O meu irmão jamais descobriria. Desculpa. Tô, mentalidade. Deixa eu aproveitar a festa, tá bom? Vem, Camila. Vem aqui pra me ajudar com gratinada. E aí, você não sabe o que o cara fez. Mamãe. Logo, meu filho mais velho vai prestar prova de admissão pro prestigiado colégio Ellen. Nossa, que maravilha. Aquele colégio... Então, é assim que esse é uma pessoa normal? Hum. Eu aposto que é desse jeito que o meu irmão queria que eu fosse. Ela não vai embora, não. Cara de pau. Ela é a pessoa que... Oh, meu Deus. Cara de pau é você, né? Caramba, deixa a menina. Deixa pra lá. Eu não tenho nada a ver com esse tipo de lugar. Eu peço desculpa a todos. Eu já estou indo pra casa e... Oxi. Caramba. Eu peço mil perdões pelo atraso. Eu sou o marido da York. Meu nome é Lloyd Forger. Marido. Escuta, era pra você fingir ser só um homem. E tá só sangue, mano. Confundi a minha missão com a tela. Senhor Forger, isso por acaso é sangue? Ah, é. Me desculpa. E agora? É que um paciente meu teve um surto. Paciente? É só mais um dia normal na vida de um psiquiatra. Ai, ai. E a minha festa tá divertida, York? É piada, né? Desde quando você é casada, York? Toma, toma. Bem feio. Então, é que... É que é o meu segundo casamento e ainda por cima eu tenho uma filha. Eu acho que ela ficou sem graça de contar. O lad foi esperto agora, mano. É impossível. A York é casada com um cara tão bonitão. Ela vai ver só. York, querida. O gratinado acabou de sair do forno. Ai. Oxe. Eu me corregou sem querer. Uh. Caiu em você, né? Eu admiro muito o seu empenho pra tentar salvar o prato. Mas eu acho que aquela posição não é muito adequada, York. Ih. Desculpa. Nossa. Que delícia. O senhor sabia, senhor Ranger? É senhor Forger. Que a sua esposa, antes de trabalhar na prefeitura, fazia uns trabalhos um quanto questionáveis? O que você fazia mesmo? Camila, para. Os hóspedes do hotel chamavam você no quarto deles pra ganhar uma certa massagem. Mano, essa garota é muito babaca. Na verdade, era só um eufemismo pro meu trabalho de assassina. Não leve a mal, Lloyd. Eu posso explicar tudo. Eu juro. Ah, que maravilha. É que a York perdeu os pais muito cedo. E ela fez tudo o que podia pra cuidar bem do irmão caçula. Lloyd foi sensacional agora. Seja por uma pessoa ou por outro motivo específico, suportar um trabalho impiedoso exige uma dedicação enorme. O olho dela. Isso é motivo de orgulho. Vamos pra casa, York. Vamos. Pessoal, obrigada pelo convite. Chupa agora, babaca. Bem feita pra garota, mano. Yor, me desculpa pelo que eu disse. Não imagina. Eu nem sei o que dizer pro seu irmão quando ele ficar sabendo. Escuta, Lloyd, eu acho que sei o que a gente pode fazer. Putz, mano. E essa agora? São os contrabandistas que restaram? Oxe, cara. E ora, segura firme. Mano, é bom que ela sabe lutar, né? Será que tem rastreadores nas obras de arte? Dessa vez você se descuidou, Twilight. O que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Pensa, pensa. É que eu acho que alguns pacientes ainda não se recuperaram dos surtos psicóticos. Ser médico deve ser exaustivo, né? Ela acreditou? Bom, por enquanto, vamos fugir. Eles abandonaram a van. Devem estar se escondendo por perto. A gente se separa e procura. Toma. Dois já foi. Yor, cura aqui, rápido. Lloyd, não vai dar problema você ter batido nos seus pacientes. Não, não é verdade. Descobriram há pouco tempo que uma concussão é a melhor maneira de tirar o paciente do surto. Nossa. Ou essa mulher é muito boa, ou ela é muito burra. Cuidado, Yor! Mais um. Agora ferrou! Nois. Mano, muito engraçado. Tá sadu. Acontece que eu sou muito boa em defesa pessoal. Foi o meu irmão que me ensinou. Muito obrigado, Yor. Você é boa. Ele foi com tudo até bater na parede. Foi cantador regma. Acho que chutei forte demais. Ele tá ali! Por aqui! Acabem logo com isso! Quero os dois mortos! Foi ao chão! Oxe! Foi ao chão! Será que ela gostou dele? Putz, mano! Então, eu acho que se você concordar, você e eu podemos continuar juntos, mesmo depois daquela entrevista do colégio. Eu acho que isso vai ser bom pra nós dois. Era o que ele queria, né? Eu sou a única pessoa com potencial pra me aceitar do jeito que eu sou. Então, vamos até o cartório pra encher a papelada. Quer dizer, agora? Quando antes, melhor. Quase esqueci. Uh-oh! Onde foi que eu derrubei? Desgraçado! Eles estão encurralados! Merde bala, velho! Aquilo! Na saúde e na doença. Ah, uma granada. Negócio da granada. Vamos ficar juntos! Vamos! Nossa, mano! Até que as matanças nos separem! Acabando, hein? Ah, não! Nossa, mano! Viu um pequeno trecho ali. Cara! Tá muito bom, mano! Tá muito bom isso! Tipo, a gente tem uma assassina e a gente tem um espião, cara. Junto ali. E no meio de tudo isso, a gente tem a Anya, cara. Ela consegue ler os pensamentos dos dois. E ela fica ali louquinha, mano. Quando ela lê os pensamentos, sabe? Muito bom tá isso! E eu quero só ver, tipo... Onde que isso vai dar, tá ligado? É isso, galera! Eu tô gostando do anime. Muito bom, muito legal. Engraçado. E Anya, sempre muito fofinho. Fico por aqui, tá? Deixe seu like. Se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!